E nós estamos acompanhando aqui nesta estrada secundária que liga aqui da BAM ao município de Itambé. Muitos policiais fortemente armados estão aqui no local onde uma caminhonete Hilux foi abandonada pelos bandidos. Inclusive, uma equipe do Canil do 4º Batalhão chegou no local. Vários policiais velados também estão aqui participando desta ocorrência. A nossa equipe, o Sidmar Nielsen e também o repórter Lombardi, eles estão neste exato momento fazendo a cobertura completa do fato do assalto ao Banco do Brasil, a Lidia e também. Inclusive, imagem com exclusividade do carro sendo incendiado no local. Inclusive, pessoas dando entrevistas sobre este fato que chama a atenção aqui na região de Maringá. E aqui no local, vocês estão vendo também a participação da aeronave, o Falcão 1, que sobrevoou aqui a região de Maringá. Eles estão aqui agora participando, dando apoio nesta ocorrência. O helicóptero que saiu da cidade de Londrina está dando apoio para ver se consegue localizar e identificar aí o bando que estão armados com fuzis, metralhadoras, pistolas. Então, nós estamos aqui acompanhando todo esse cerco da polícia. Como vocês estão vendo agora nas imagens do cinegrafista Flávio de Souza, tem um policial também lá na porta da aeronave, armado ali com um fuzil. Todo cuidado é pouco, porque tem muitos bandidos espalhados por esta área que liga realmente aqui da Ban ao município de Itambé. Nós estamos aí contando com o apoio de várias viaturas aqui de Marialva, Itambé, Sarandi, Apucarana, Pelotão de Choque. Estamos aí com o Canil, que vai apoiar nas buscas no meio do canavial. Estamos com o apoio do grupamento aéreo da polícia militar. Enfim, todos os esforços no sentido de prender essa quadrilha, que nós consideramos perigosa. Armas longas, que possivelmente sejam fuzis. Mas nós vamos fazer frente a eles e vamos aí nos empenhar ao máximo para tentar prendê-los. Inclusive, já chegou várias informações para a polícia de vários modelos de automóveis que possivelmente a quadrilha estaria usando. Sim, todas as informações estão sendo consideradas. E com o apoio da aeronave, nós estamos aí abordando os veículos suspeitos que estejam nas imediações. E tem um veículo aqui, inclusive agora abandonado. O senhor agora pediu o apoio da Choque Canil para fazer ali uma varredura e tentar aí pegar algum vestígio. Exatamente. Com esse trabalho aí bastante técnico, o pessoal do Canil, os policiais militares do Canil, vão agora iniciar esse trabalho. É um trabalho que exige cuidado, atenção e esperamos aí que tenham sucesso. Bandidos bastante audaciosos, né capitão? Audaciosos, perigosos, mas aqui agora estão aí homiseados no meio do canavial e com receio da ação da polícia. A polícia vai em cima deles. Está tudo cercado a área aqui? Está tudo cercado, apoio aéreo, canil, enfim, todos os esforços aqui da polícia militar para prendê-los. Tem alguma vestígio no local do Corrente, nas ruas do Falcão, já não? Não.